O Alfredo chega agora trazendo mais informações do setor policial. A gente fala agora com o Alfredo Neto a respeito de tráfico de drogas. Alfredo Neto, é com você. Isso mesmo, Ana. O que é dor de cabeça ali para os moradores do bairro Paranapongá. Não só para eles, mas foi realçado após uma ação do Getan, o Grupo Especial Tástico de Motos da Polícia Militar, aonde prendeu um homem de 29 anos por tráfico de drogas, que estava com 14,4 gramas de cocaína e com ele foi apreendido um menor de 17 anos que estava com uma ordem judicial de internação devido a delitos cometidos a atos infracionais. A justiça mandou recolher esse menor e internar na UNEI a Unidade Educacional Infracional Tia Aurora. O tráfico de drogas que vem fazendo cada vez mais vítimas, que são os usuários que terminam aí no mundo do vício, do entorpecente, cometendo as mais variadas ações criminosas para se manter no mundo do vício ali, comprando o entorpecente, é o retrato explícito do que está acontecendo ali no bairro Paranapongá, aonde os usuários vêm transformando as ruas do bairro em uma verdadeira cracolândia. Moradores que reclamam de não ter mais paz para poder sentar na frente das residências ou poder passar pelas ruas por conta dos inúmeros usuários que perambulam pelas ruas, brigando, fazendo relações sexuais em via pública, usando entorpecentes à luz do dia em frente às residências e causando muita desordem, inclusive furtos no bairro, que teve um aumento bem considerável. Esse homem de 29 anos foi levado para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, o menor apresentado ao plantão policial e, posteriormente, entregue ao conselheiro tutelar, que acompanhou até o cumprimento da ordem judicial lá na unidade Tia Aurora, aonde esse menor vai ficar internado. O tráfico de drogas vem ali causando alguns problemas para os moradores do Paranapungá e também de outros locais aqui em Traslagoas, que vem cada dia a mais se tornando refém, verdadeiro presos dentro de casa, porque não pode nem sequer ficar do lado de fora por conta dos usuários. Ana? Lamentável, né, Alfredo? Até menor de idade a gente já viu, né? Esses traficantes acabam usando esses menores, porque sabe da legislação, né? Esse ainda foi para a UNEI. Outros casos vão lá para a delegacia e logo estão soltos nas ruas, aprontando e traficando novamente, né? Infelizmente, Ana, alguns traficantes se aproveitam da possibilidade de menores não serem detidos, não serem levados para a unidade educacional infracional, não serem internados nessas unidades, e aproveitam para colocar os menores ali no seio do crime e com eles utilizarem a famosa e velha mula, aonde esses menores acabam assumindo a bronca, dizendo que são os traficantes, que são os donos da droga, por saberem que não vão ficar presos e, se ficarem, vão ficar algum tempo curto. E o maior acaba, no momento da abordagem, dizendo que é o usuário de drogas, que foi lá comprar o entorpecente para poder ser autuado no máximo como um portador ali de entorpecente para o consumo próprio, que também responde em liberdade. Mas a polícia, já sabendo quem seria o traficante, e pego também essa droga com ele no bolso, além dele, havia R$ 282,00, oriundos da venda de entorpecentes, foi difícil dele conseguir quebrar e colocar a culpa no menor. Menor esse, que achou que iria sair tranquilo, mas na checagem, é o nome dele, acabou aí cantando esse pedido da justiça para o recolhimento do menor e internação na UNEI. Agora, uma das pessoas que vem de entorpecentes naquela região foi detida. Os moradores esperam que mais traficantes sejam levados para a delegacia e assim, acabe dando um pouco mais de tranquilidade para eles, já que se não tiver bocas de fumo vendendo entorpecentes naquela região, os usuários vão ter que procurar outro lugar para poder causar desordem, porque eles permanecem onde tem bocas de fumo, porque eles fazem os crimes no mesmo bairro e ali eles consomem o próprio entorpecente daquilo que eles adquiriram com produtos furtados da própria sociedade, Ana. Exato, Alfredo. A gente fala agora de assalto, Alfredo. Um estabelecimento comercial foi assaltado aqui em Três Lagoas e levaram R$ 300,00 desse estabelecimento, Alfredo? Isso mesmo, Ana. A mão armada com uma faca e com cara limpa, um homem adentrou em um comércio na Avenida Filinto Miller, na noite de sábado, por volta de 21h50, o cidadão que entrou em uma tabacaria sacou uma faca da cintura, apontou para a mulher que estava no caixa e exigiu o dinheiro que estava na caixa registradora e disse para ela não dar sinal, não chamar a polícia, não gritar. A mulher deu o dinheiro que tinha na caixa registradora, R$ 300,00. O mesmo saiu tranquilamente, montou em uma bicicleta, saiu na contramão da Filinto Miller, acessou a rua Paranaíba e foi sentido ao centro, aqui para a Praça Ramstebit. O Getão, Grupo Especial Tático de Motos da Polícia Militar, foi chamado no local, fez ali a averiguação das imagens para tentar saber a característica do suspeito, fez rondas pela região central, NOB, entre outras áreas aonde poderia ser um ponto de usuários para tentar localizar esse suspeito, mas o homem não foi localizado. As imagens foram divulgadas para tentar identificar esse homem que agora será investigado pela terceira delegacia de Polícia Civil que vai assumir o caso para tentar identificar quem é esse cidadão junto com a primeira DP e também com o CIG, que estão já fazendo a averiguação das imagens para tentar identificar o responsável por esse assalto que não se importou a movimentação intensa da noite de sábado na área central para poder cometer esse assalto, Ana. Exatamente, Alfredo Neto, audacioso, sem capuz, de cara limpo ali, sem esconder o rosto, rua movimentada, sábado muitas pessoas nas ruas da cidade, de bicicleta ainda, é muita audácia, é muita afronta à polícia, mas é muita afronta ao sistema de segurança pública. Olha isso, gente, de cara limpa, entra lá, assaltou, levou R$ 300, ameaçou a funcionária e saiu de bicicleta, por isso que a gente fala da necessidade, da importância de se aumentar mesmo o número de câmaras de monitoramento na cidade, tem que ter mais de 200 mesmo, tem que ter em tudo quanto é lugar, porque olha a audácia dos criminosos, eles não se importam com mais nada, absurdo, Alfredo, absurdo mesmo. E vale até ressaltar, Ana, que a audácia desses marginais é tanta, que é até importante a gente fazer aquele velho alerta de sempre, não reagir ao assalto, porque esse homem estava com uma faca com 30 centímetros de lâmina, para a polícia a mulher falou que eram aquelas facas tipo de açougueiro, cabo branco, lâmina comprida, começando com a ponta fina e aumentando, possivelmente uma faca que foi utilizada por açougueiros, e ele acabou adquirindo essa faca de alguma forma, estaria usando. Então, era uma arma bastante afiada e que pode acabar aí levando a óbito uma vítima que, por R$ 300, que foi o que ele levou, não pensaria duas vezes em tirar a vida de um trabalhador, se fosse para poder fugir do flagrante. É claro, cidadãos como esse aí só não tem coragem de partir para cima da polícia, mas para o cidadão de bem é bom ficar esperto, não reagir, porque os crimes estão aumentando e a gente está vendo, Ana, que são pessoas ou usuárias de entorpecente, ou adolescentes, ou que estão saindo da adolescência, começando a maioridade, e acabam aí adquirindo facas, entre outros materiais, que podem ser carregados de fácil acesso para cometer esse tipo de atos, e qualquer coisa está valendo para eles, seja o celular, seja R$ 10,00 na carteira, ou cartão com aproximação que eles conseguem comprar no comércio local, e faturar alguma coisa para trocarem bolcas de fumo, ou simplesmente para eles usarem nas rodas de amigo deles. Compre uma garrafa de uísque, vodka, ou produtos de narguilha, para eles poderem usar entre eles. Então, esses crimes acontecem, estão aumentando, e é bom as pessoas ficarem sempre atentas, e também aí a gente cobrar das autoridades, porque esses números de assalto vêm sendo registrados por pessoas que facilmente são identificadas, são registrados em câmeras, e pessoas que infelizmente acabam deixando a delegacia rapidamente, por ou ser pegas depois do flagrante, ou simplesmente por ser caracterizado aí uma tentativa de roubo, ou simplesmente um furto, que tem uma pena, uma culpabilidade, um pouco menor do que as demais, Ana.